Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje, finalmente, eu trago aqui pra vocês a resenha deste perfume aqui da Paco Rabanne, que é o Amelian Parfum, tá? Faz bastante tempo que eu comprei esse perfume, toda a venda, a resenha dele pra vocês. Por quê? Foi um perfume que não... Assim, eu criei muita expectativa, né, nele, desde que eu soube que ele iria ser lançado, porque eu, particularmente, eu amo o Amelian tradicional. Pra mim, realmente, é um dos melhores perfumes, assim, que já foram lançados. Tanto que é um dos perfumes mais copiados, é um perfume que, assim, serve de inspiração pra muitos outros perfumes que vem lançando por aí, né? Mas, enfim, realmente, o Amelian é um clássico, queira você ou não. Mas, enfim, ele pode estar batido, pode todo mundo usar, mas eu, particularmente, amo aquela fragrância. Hoje em dia, não vale tanto a pena você ir comprar o original, porque, além de ser um perfume caríssimo, é uma performance e uma fixação baixíssima, né? Ele já foi bem reformulado, tá um perfume super fraco, não vale muito a pena pagar, hoje em dia, o original, né? Porque é melhor um contratipo. Tem muitos contratipos aí que valem super a pena e compensa bastante. Mas, enfim, em relação à fragrância, eu amo o Amelian. E quando eu vi, né, que ia ser lançado o Amelian Parfum, que seria, tipo, nem o Amelian tradicional é o Eau de Toilette. Tem o Eau de Parfum e esse é Parfum. Então, eu enlouqueci. Eu, meu Deus, tenho que ter, tenho que ter, tenho que ter. Ficou ali no suspense para ver se realmente ele viria para o Brasil ou não. Enfim, chegou no Brasil, comprei o meu. Esse meu aqui é de 50ml. Eu comprei no site da Zatine, numa mega promoção, por 270. Achei super bacana, super válido. E dei blind. E por que eu demorei tanto para trazer essa resenha para vocês? Primeiro, porque ele é um perfume difícil de, né, de fazer resenha, de tentar passar para vocês as minhas percepções. Ele realmente é um perfume difícil, tá? Ele é um perfume bem trabalhado e tem que saber realmente o que vai falar aqui. E também porque foi um perfume que não me encantou, não abriu meus olhos, assim, sabe? E também porque não foi com a, não, não foi com a minha expectativa que eu criei tanto sobre ele. Mas, enfim, vou mostrar aqui para vocês a caixa. Caixa muito bonita, dourada e tal. Show de bola. Aqui é o frasco. O frasco, não tenho o que falar, né? Bonito, lindo, maravilhoso. Bem, assim, ostentação pura. Esse um é em alto relevo e tem esse brilho e tal. Muito bom, muito bonito mesmo, de 50ml. Vou falar aqui as notas dele para vocês. E falar o que eu achei. Bom, o Amelian Parfum é considerado um perfume couro de 2020. Vou deixar os nomes dos perfumistas passando aqui para vocês na tela. E as notas dele são Tuberosa, óleo de monoi, que dá uma nuance de óleo de coco, meio protetor solar, sabe? Lábano, cachimir, couro, âmbar gris, pinheiro e notas solares. E o que eu sinto no Amelian Parfum quando eu passo ele? Ele tem uma saída bem aberta, tem uma tangerina, eu sinto a tangerina, uma tangerina suculenta, uma tangerina bem fruta, assim, sabe? Bem madura, igual ao Amelian tradicional. A saída desse perfume lembra bastante a saída do tradicional, tá? Mas depois muda completamente. Mas enfim, a saída do Amelian Parfum é uma saída bem aberta, bem expansiva, com essa tangerina bem suculenta, bem evidente. Porém, já com esse toque meio floral dessa Tuberosa. A Tuberosa desse perfume é o destaque, é o DNA, sinto desde o início até o fundo do perfume. Tem que gostar de Tuberosa e perfume levemente floral, tá bom? Então, a saída é basicamente isso. Essa tangerina bem suculenta, bem madura, uma suculenta, é uma tangerina sanguínea, que tem no perfume tradicional, o Amelian tradicional, porém já com essa Tuberosa. Quando vai passando a evolução, essa Tuberosa vai surgindo mais e vai deixando ele mais achicletado. Ele vai ficando bem mais doce, sabe? Essa Tuberosa nele não é uma Tuberosa densa, não é uma Tuberosa floral como perfume feminino, não. Então, é uma Tuberosa mais doce, é uma Tuberosa mais achicletada. Se você gosta do Ultramale, se você gosta do Harmonicode absoluto, aquele aspecto doce, aquele doce, sabe? Meio chiclete, pronto. É o meio do Amelian Parfum. Essa Tuberosa bem evidente, bem achicletada, tá? Essa Tuberosa, eu ainda consigo sentir um leve DNA do Amelian tradicional, tá bom? E com o passar do tempo, essa Tuberosa ainda continua no perfume, porém ele vai ficando mais couro. Ele vai ficando um pouquinho mais seco, tá? Por conta desse couro, o fundo dele é bastante evidente, essa nota de couro. E essas notas solares, pra mim, acredito que seja esse óleo de Monui. Por quê? Do meio pro fundo, eu vou sentindo algo como se fosse um óleo de coco, um protetor solar, sabe? Mas um protetor solar caro, um protetor solar chique, um protetor solar de marca boa, sabe? Porque ele dá essa sensação de pele quente, pele bronzeada, de pele que acabou de sair do mar. Porque tem um toquezinho ali, salgadinho, sabe? No Amelian Parfum, nesse meio. Não é salgado, salgado, mas tem um toquezinho ali. Ó, essa mistura de Tuberosa, esse óleo de Monui e essas notas solares, deixa praticamente o Amelian Parfum, um cheiro de protetor solar, tá? Que você acabou de passar na pele e saiu do mar, saiu do mar, tá? No sol. Basicamente isso, é um cheirinho bem gostoso, desse aspecto de protetor, de pele bronzeada, sabe? Salgada do mar. E essa nota solares, deixa, dá um aspecto nele de um perfume mais aberto, um perfume mais luminoso, sabe? Então, é isso, é basicamente isso. O fundo do Amelian Parfum na minha pele. Couro, essa tuberosa chicletada meio doce junto com esse âmbar. E esse toquezinho meio salgado, meio de óleo de coco, meio de protetor solar do óleo de Monui, tá? Porém, gente, apesar disso tudo, eu acho ele muito adulto. Eu acho ele muito maduro. Não tem, assim, absolutamente nada a ver com o Amelian tradicional, tá? Tem sim o DNA do tradicional, que eu gosto, mas assim, é completamente diferente, tá? É um perfume mais maduro, é um perfume mais elegante. Tem sim sua pegada baladeira, tem sim sua pegada chamativa, doce, pra noites. Realmente, esse perfume só funciona pra noites e inverno. Mas, apesar disso, ele sim é mais maduro, ele é mais adulto, sabe? Ele fica ali no meio entre o Amelian tradicional e o Privé. Porque de toda linha o Amelian, o Privé, pra mim, realmente é o mais maduro, é o mais adulto, mais viril. Ele fica no meio do tradicional e do Privé, tá bom? Então, é um perfume muito bacana. Eu não considero ele como o melhor perfume do 2020, como tá aí a hype. Mas, criei muita expectativa, quebrei a cara. Mas, assim, quem gosta do Amelian, provavelmente irá gostar dele, tá? Mas, é completamente diferente, só tem um leve DNA. Ou, quem não gosta do Amelian, talvez vá gostar desse aqui, tá bom? Então, é isso que eu achei. Fixação e projeção foi o que eu mais me decepcionei. Por ele ser parfum, eu esperava uma fixação, uma performance muito boa. Mas, a minha pele fixou apenas por 7 a 8 horas. É bacana, é bacana. Mas, eu esperava um pouco mais, sabe? Porque muita gente dizia que ele tava fixando, projetando horrores. Mas, a minha pele fixou por 7 a 8 horas. E muito rente a pele. Uma hora e meia, ele projeta super bem. Depois, ele fica extremamente rente a pele. Na minha pele, tá? Eu acho, sim, porque é por conta dele ser parfum. Porque, quanto mais o perfume é concentrado, menos ele exala. Mas, enfim, né? Eu esperava uma bomba atômica, mas não é. Mas, é um perfume super bem trabalhado. Super bem construído. A Paco Rabanne, sim, empenhou mesmo em criar essa fragrância. Mas, não é tudo isso. Então, vale a pena você experimentar. Comprar um decante lá na Guido. Que eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês quiserem conhecer esse Amelian Parfum. Antes de dar blind e se arrepender, tá? Mas, é um perfume bem maduro. Bem adulto. Ótimo pra inverno. Pra noites. Balada. Show. Barzinho. Se você quer chamar a atenção. Realmente, ele chama a atenção. A fragrância dele, em si, chama bastante atenção. Não por conta da projeção, da fixação. Mas, a fragrância chama muita atenção. É uma fragrância de perfume bom. De perfume caro. Então, aí. Se você gosta de tuberosa. Se você gosta de perfumes achicletados. Doce. Com couro bem evidente. Com esses perfumes com aspecto meio de pele bronzeada. Pele que acabou de sair do mar, sabe? Com aspecto meio de protetor solar, luminoso. Vai gostar do Amelian Parfum. Beleza? Então, é isso. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou discorda comigo. O que você achou do Amelian Parfum. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.